Queria até começar, a gente estava ouvindo o deputado Glauber e ele falou que não se orgulha do que ele fez, mas também não se arrepende. E relatou aqui uma série de ataques que ele sofreu desse integrante do MBL, que não foi uma nem duas vezes e foram ataques muito pesados. Eu queria entender esse lado. Que ataques foram esses ao deputado Glauber? Por que esses ataques ao deputado? Como é que o senhor analisa esse início de análise do processo de cassação de Glauber Braga? Não teve nenhum ataque. O que teve é crítica política, que é legítimo de todos aqueles que estão numa vida pública, podem ser criticados e questionados publicamente. Eu mesmo sou questionado e criticado publicamente a todo tempo por diversas figuras da imprensa, da política, e nem por isso eu nunca parti para agressão contra ninguém. E para além do sujeito expulsar a pontapé um cidadão do Congresso Nacional, o que é injustificável, ainda parte para cima de mim, ainda tenta me agredir e só não consegue me agredir, porque é segurado pela polícia legislativa, o sujeito estava completamente descontrolado, o que configura uma evidente quebra de decor, uma postura incompatível com um deputado federal. Agora, hoje, o Conselho de Ética deve sortear os três nomes que são possíveis relatores do processo de cassação do deputado Glauber Braga e eu acredito que o processo deva chegar até o final com a perda do seu mandato, porque é absolutamente inaceitável, inconcebível que um parlamentar tente resolver qualquer divergência política no soco, na briga, no chute. Eu posso ser incisivo, posso ser firme, posso ser duro nas minhas posições, mas as minhas posições sempre estão no campo da política. Eu nunca parto para agressão pessoal de nenhuma pessoa, nunca parto para perseguição pessoal de nenhuma pessoa, e, infelizmente, é esse tipo de prática que não acontece só comigo, não é o primeiro processo em relação à agressão que o deputado Glauber Braga enfrenta na Câmara dos Deputados. Ele já foi acusado de agredir outros três ou quatro parlamentares aqui na casa, então é uma conduta reiterada e justamente por isso, por esse mal-estar que existe com essa conduta do deputado Glauber Braga dentro da casa, que eu acredito que ele vai ser cassado. Tem um mal-estar, de fato, na Câmara hoje, deputado, e esse mal-estar é potencializado por esses episódios que terminam, que descambam para a dissolução de divergências no braço. O senhor está dizendo que a divergência política não se resolve na violência, e o senhor tem razão nesse ponto. E o senhor diz que é legítima a crítica política. O que eu lhe pergunto é, quando a crítica se confunde com provocação, ela não descamba também para a ilegitimidade? Quando você vai diante de um personagem, de um ator político, e o provoca com um celular ligado, esperando dele uma reação atípica, que depois possa ser explorada numa rede social, não acha que a atividade política está se abastardando? Não acha que esse método também é um método desqualificado de fazer política? Não acho. Eu acho que qualquer cidadão tem o direito de questionar um parlamentar sobre seus posicionamentos políticos, sobre suas contradições, e depois divulgar isso em rede social. Eu mesmo, nesse final de semana, nós tivemos um evento do MBL aqui em Brasília, e um sujeito, se não me engano, militante do PDT, veio com o celular me gravar, gravar meus colegas de MBL, e nos questionar sobre críticas que ele tem a mim, que ele tem ao movimento, e nós respondemos às críticas dele, e ele saiu pacificamente, não foi agredido, não foi hostilizado, nem nada do tipo. Acho que isso é absolutamente do jogo democrático. O sujeito que não quer ser criticado, não quer ser questionado, não deve ter uma vida pública. Agora, partir para a agressão, porque você escolheu disputar a eleição, você escolheu ter uma vida pública, e você está sendo criticado pelas suas posições políticas, aí sim, isso mostra que você não está preparado, de fato, para exercer um cargo político. Mas o senhor concorda na provocação, que é isso que o Josias falou, pelo que a gente percebe, há uma provocação, é um jeito de agir, claro, e isso tem uma repercussão nas redes, mas é uma provocação até tirar a pessoa da paciência, deixar a pessoa fora de si. Essa provocação vale a pena, deputado? Acha que é esse o caminho? Não, você me perdoe, Fabiola, mas eu não vejo nenhum questionamento que o Gabriel Postenaro possa ter feito ao deputado Glauber Braga que justifique ele sair do sério, que justifique ele agredir uma pessoa. São questionamentos em relação a posicionamentos dele sobre segurança pública, posicionamento dele em relação ao conflito de Israel com o grupo terrorista Hamas, e não acho que nada disso seja uma provocação a ponto de tirar uma pessoa que se dispõe a participar da disputa política do sério. Se você não tem condições de sustentar aquilo que você acredita, de sustentar suas convicções, de fundamentar aquilo que defende publicamente quando você é questionado na rua, você não está preparado para ser parlamentar. Deputado, o deputado Glauber Braga acabou de sair daqui, ele deu uma versão completamente contrária à que o senhor está dando agora. Não foi nenhuma discussão política, não se falou de Israel e Hamas, nada disso. O que ele disse, que ele perdeu a cabeça, perdeu a cabeça, foi quando ofenderam a mãe dele, fizeram ameaças à mãe dele. Eu queria saber, se o senhor estivesse no lugar dele, como é que o senhor reagiria? Olha, com certeza eu não faria como ele de inventar mentiras, porque tudo que aconteceu em relação ao atrito dele aqui dentro da Câmara dos Deputados está filmado, está gravado, está documentado. Os questionamentos também que o Gabriel Postenaro já fez ao deputado Glauber Braga no Rio de Janeiro também estão gravados, também estão documentados, e ele nunca foi capaz de demonstrar nenhuma ameaça à mãe, à parente, à assessora, a qualquer pessoa que seja. Na realidade, o que os vídeos retratam são o próprio deputado ameaçando o Gabriel Postenaro, são os assessores do deputado ameaçando o Gabriel Postenaro, e ele reagindo, dizendo que não ia aceitar apanhar calado. É isso que os vídeos retratam, é isso que os vídeos mostram, não vejo nenhum momento, nenhum vídeo mostrando o Gabriel Postenaro ameaçando a mãe de qualquer pessoa que seja, mesmo porque isso teria o meu próprio repúdio, o repúdio do próprio movimento do qual eu e o Gabriel fazemos parte. Deputado, o Nilson Pacheco aqui. Só no sentido de comparação, a gente tem esse episódio com o Glauber, e aí me veio em mente um pouco a reação do MBL como um todo, no caso do Mamãe Falei com relações ucranianas, quer dizer, a resposta do MBL foi que o MBL discordava, repudiava, distoava do teor dos áudios, isso é muito interessante, do teor dos áudios, quer dizer, poderia ter sido dito de uma maneira diferente, então discordava do teor dos áudios, e ao mesmo tempo não perdeu a oportunidade de dizer que condenava a exploração que era feita pelos opositores com relação ao caso. Quer dizer, comparando um pouco o nível de cobrança, de resposta, de responsabilização que o MBL, que o senhor faz agora com relação ao Glauber, mesmo diante de todo o contexto, com relação à resposta, à responsabilização, à pressão, ao repúdio público, com relação ao caso do Mamãe Falei, você encontra alguma simetria no sentido da resposta, do tratamento das questões? Perfeitamente, acho que não tem comparação com o sujeito que falou uma atrocidade num áudio com outra pessoa que agrediu fisicamente, tanto tentou agredir um colega de parlamento, como expulsou a pontapés um cidadão da Câmara dos Deputados. O que eu pessoalmente e a maior parte dos meus colegas de MBL sempre defendemos é que o Arthur fosse punido sim pelos áudios que todos nós condenamos em relação à viagem dele para a Ucrânia. Agora, e a punição de cassação de mandato por um sujeito que soltou um áudio e sequer estava no exercício da atividade parlamentar, não era proporcional dele perder direitos políticos durante oito anos, como se faz quando alguém, sei lá, rouba dinheiro público, que é um dos exemplos mais graves que eu vejo de cassação ou de perda de direitos políticos. Então, eu vejo uma postura absolutamente coerente da nossa parte que diferente do que muitas vezes acontece nos principais partidos de esquerda no nosso país. A gente não passa a mão na cabeça, a gente não passa pano para erros nem dentro do nosso aspecto político, nem dentro do nosso próprio movimento político. As nossas discordâncias políticas, aliás, e as condenações aos erros do movimento Brasil Livre e os meia-culpas que o movimento Brasil Livre faz são absolutamente públicos e estão à disposição de todo mundo. Diferente da blindagem, infelizmente, que eu vejo por parte dos principais partidos de esquerda no nosso país, que quando o sujeito rouba, que quando o sujeito tem uma suspeita grave, eventualmente até de homicídio, de envolvimento com facção criminosa, você tem um espírito de corpo ali que blinda o sujeito pelo seu posicionamento político, independentemente daquilo que ele tenha feito, e isso a gente não faz. Eu não acho que essa seara mais desqualificada da política está produzindo um outro tipo de blindagem. Muita gente já foi levada ao Conselho de Ética, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Bia Kicis, o senhor mesmo, Glauber Braga, não é a primeira vez que vai ao Conselho de Ética, e ali arquiva-se tudo no pressuposto de que isso daqui não vale cassação, aquilo ali também não vale cassação, então fica um movimento do tipo uma mão suja a outra, ninguém é punido, e essa atmosfera de desqualificação, ela se potencializa. Não acha que está havendo um outro tipo de blindagem também? Isso eu concordo com você, José Dias, acho que essa postura de você ter acordos entre PT e PL no Conselho de Ética para blindar parlamentares que agem, sim, em desacordo com o decoro parlamentar, que de fato extrapolam o limite da política, e aqui eu não estou nem falando necessariamente de cassação, mas, pô, determinadas posições, nenhuma advertência, nenhuma suspensão de mandato, nenhuma limitação de direitos de participação de fala, de uso de microfone, de participação em comissões, para quem quebra o decoro parlamentar sem chegar ao ponto de agredir fisicamente uma pessoa, na minha avaliação, isso é até educativo, para demonstrar a postura que um parlamentar deve ter em respeito aos seus eleitores, em respeito ao cargo que ele ocupa, em respeito àquilo que ele representa, que é algo maior do que se próprio, maior do que a própria pessoa. Então, nesse sentido, eu concordo com você que esse tipo de acordo no Conselho de Ética acaba por incentivar e por escalonar esse tipo de conduta incompatível com a postura de um político.